A visita do governador Carlos Brandão em Coruatá foi na sexta-feira, dia 22. O chefe do Executivo Estadual chegou na cidade no meio da tarde e foi direto para a escola Luiz Montenegro Tavares, onde visitou as novas instalações da escola, que foi inaugurada recentemente pelo governador interino Paulo Velten. Logo na entrada, ele falou com o Coruatã na TV. Estamos visitando, fiscalizando as obras para ver se está em bom estado, começando aqui por essa escola. Daqui a pouco passamos pelo mais asfalto. Enfim, vamos anunciar outras obras, como é o Restaurante Popular, que é um equipamento importante para garantir segurança alimentar, de forma que o governo não para. As obras continuam andando, avançando, para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Acompanhada do prefeito Luiz Cílio, do vice Juscelino da Fazendinha, secretários, vereadores e lideranças da região, Carlos Brandão visitou algumas salas da escola. Em seguida, ele ainda vistoriou as obras da Clínica Sorri, que está quase concluída. A casa divisória, né? Aí fizeram a precaução. Em ritmo de pré-campanha, Carlos Brandão fez uma visita ao líder da oposição, o empresário Edmar Franco. O governador do estado chega à residência do empresário Edmar Franco, vai ser recepcionado no exato momento. Aqui está o deputado Arnaldo Mendes. O Edmar e o governador vão entrar aqui para a sua residência, onde eles vão ter uma reunião. E nós vamos acompanhar aqui os momentos. Muitas pessoas estavam no local. Entre elas, deputados, lideranças da região e Carlos Brandão aproveitou para falar da visita ao empresário Edmar. O Edmar é amigo, parceiro, certo? Foi filiado no nosso partido lá atrás, quando estava no republicano. E é uma grande liderança, que hoje aqui desponta aqui em Coroatar, como uma nova liderança. Então, eu tenho uma relação boa com ele. Ele está apoiando o Arnaldo Belo, que é um companheiro nosso também, faz parte do nosso grupo político. E eu faço questão de valorizar todos aqueles que estão nos acompanhando. Carlos Brandão ainda participou do evento O Maranhão Não Pode Parar, realizado pelo prefeito Luiz Cílio. No local, ele discursou. E eu pedi, governador, que o senhor vai ganhar as eleições e pode sair de Coroatar com o vítima da sua vitória. Quem está falando é o Luiz da Monvelar Filho, que é fruto de uma família que nunca perdeu as eleições em Coroatar. O evento foi histórico e reuniu no mesmo palanque Luiz Cílio e o líder da oposição, Edmar Franco. Aqui eu não tenho dúvida que está o vilhotinho. Eu já escolhi meu vice, e o meu vice é o Filipe Camarão. Por isso, meus amigos, eu quero aqui hoje, nessa tarde, eu não tenho dúvida que na campanha a gente vai voltar aqui. Porque hoje é só uma pré-campanha, no programa Maranhão Não Pode Parar. Eu queria agradecer a todos vocês. Viva Coroatar, viva Luizinho, viva Maia! Viva Coroatar.